Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. João 20, 20 Você se lembra de um reencontro que você teve com uma pessoa de quem você gosta muito e não via há muito tempo? E como foi este reencontro? Certamente foi um momento muito feliz. João, no capítulo 20 do seu Evangelho, não mostra um reencontro com alguém que estava distante por muito tempo, mas o reencontro com Jesus que há pouco havia sido crucificado e morto. Foi o reencontro com alguém que eles amavam profundamente e que imaginavam que não veriam mais. O texto do versículo 20 revela Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam reunidos de portas trancadas, sofrendo por causa da morte do Mestre. E, de repente, o Salvador colocou-se no meio deles com as marcas da crucificação e encheu de alegria o coração deles. Foi, sim, um reencontro surpreendente, pois o próprio Jesus veio ao encontro deles para dar-lhes essa alegria que eles não esperavam. Quantas pessoas por aí estão de portas e corações trancados, sofrendo, chorando, com medo e solitárias. Frequentemente também ouvimos relatos de pessoas que enfrentam dias muito difíceis por causa da depressão. E também ouvimos constantemente relatos de pessoas que sofrem agressão de seus companheiros ou ex-companheiros e vivem uma vida de violência, uma vida de medo. Onde essas pessoas e nós podemos encontrar alegria? Jesus, o Senhor e Salvador, vem ao nosso encontro e em nossas aflições e oferece a alegria, a alegria da vida. Somente Jesus pode dar a todos nós um novo rumo, novas esperanças e um novo sentido para uma vida de dor e sofrimento. O próprio Jesus diz, venham a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Oremos. Senhor Jesus, peço-te que venhas ao meu encontro todos os dias e que me dês sempre a alegria que a tua salvação traz. Amém.